Bom, a gente ainda segue falando muito sobre esse assunto, estávamos aqui fora do ar também falando sobre quem sai vitorioso, quem sai derrotado depois dessa votação, em termos políticos. Fernando Haddad, Carla já falou aqui sobre o tamanho da vitória de Fernando Haddad. São 30 anos de discussões e ele conseguiu emplacar no primeiro ano de governo, como ministro da economia e dentro do partido e da base aliada do governo, a gente sabe que tem aquela disputa para saber quem é, que vai ser o sucessor, então ele deu um passinho a mais na fila ali. Tem Fernando Haddad, tem Flávio Dino, quem mais tem? Arthur Lira. Arthur Lira, poderosíssimo, sai muito vitorioso na história. Ele usou a reforma tributária como uma espécie de lava rápido de reputação. O Arthur Lira é conhecido como um político fisiológico muito hábil, mas hábil para jogar a política pelo poder. Arthur Lira se empenhou nessa reforma como uma espécie de lavagem de currículo. Ele se empenhou, de fato, por uma reforma pelo Estado brasileiro e teve momentos de grandeza ali. Alguém aqui tem grande simpatia pela carreira de Arthur Lira? Acredito que não. Mas ontem ele demonstrou momentos de grandeza quando disse, por exemplo, que o candidato que ele apoiou na eleição foi derrotado. E que agora é hora de pensar nas próximas gerações do Brasil, colocando as diferenças políticas para trás e se empenhando por uma reforma que é importante pelo país, que desata um nó histórico, um nó de mais de 60 anos, desse labirinto maluco que é o sistema tributário brasileiro. Vejo em Arthur Lira o grande vencedor. Haddad também, é claro. Haddad cedeu muito, tornou-se um conciliador, um dialogador, um político muito diferente daquele que a gente conheceu como ministro da Educação e principalmente como prefeito de São Paulo, sempre muito reativo. Haddad mostrou uma faceta que a gente ainda não conhecia e que é muito bem-vinda. Agora, sobre o grande derrotado, eu acho que eu gostaria de pular aqui para a próxima manchete. Mas tem mais nomes ainda que a Sheila queria citar nesse campo aqui de quem ganhou, quem perdeu? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Eu acho que Tarcísio, né? Tarcísio de Freitas sai maior, porque diante do que aconteceu, daquela situação sobre a qual a gente falou ontem, né? Ao lado de Jair Bolsonaro. Mas é, Tarcísio aparentemente sai maior dessa história, porque... E Bolsonaro derrotado, né? O PL teve o quê? 20 votos favoráveis ao projeto e Bolsonaro fez o que fez diante do governador Tarcísio e o Tarcísio se manteve ali firme na sua posição.